Olá pessoal, querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! Eu sou o pássaro das mil vozes, sou eu sim Pássaro das mil vozes, estou aqui Essa diversão é para brincar, de mal o tronco vão chamar Pássaro das mil vozes, sou eu sim Quando era um pássaro o bebê tinha um talento natural Estar a imitar dia e noite era uma coisa brutal Mas para caçar e para comer não foi assim tão bom Para encontrar a comida não foi com o meu som Serei o pássaro das mil vozes, sou eu sim Pássaro das mil vozes, estou aqui Essa diversão é para brincar, de mal o tronco vão chamar Pássaro das mil vozes, sou eu sim Para eu poder comer os mausões vou imitar Ninguém se magoa, apenas os vou assustar Vocês nem acreditam, vá oiçam com atenção Há anos que eu faço, é a minha paixão Tenham cuidado, já se está a ver Sou o maco, podem temer O caguei aqui, já vos apanhou? E deixem dizer-vos, miúdos, isto não acabou Eu sou o pássaro das mil vozes, sou eu sim Pássaro das mil vozes, estou aqui Só diversão é para brincar, de mal o tronco vão chamar Pássaro das mil vozes Pássaro das mil vozes Pássaro das mil vozes, sou eu sim Pássaro das mil vozes, sou eu sim A Guarda do Leão, todos os dias no Disney Junior